Olá, meu nome é Vitória, nós somos na Vez Dental Canadá, nós mostramos presença nos principais eventos do mundo. Estamos hoje na Ciospe 2016. Quero apresentar a vocês o nosso produto, MaxSue. É uma caneta de alta rotação, torque, silenciosa, leve, com um jato de irrigação e com um futebol. Para conhecer mais produtos, visite nossa página no Facebook ou entre no site www.paze.ca